Chegando agora com esse Classic 2013 Está querendo comprar um carro popular, um dos mais vendidos aí Claro que pode ser uma boa opção Principalmente você que busca um carro que tem um porta-malas grandão Isso mesmo, esse aqui leva muita coisa Veículo todo completo, vamos analisar esse carro aqui junto comigo Peço deixar que vocês fiquem conosco até o final desse vídeo Não fique pulando não, tá bom pessoal? Não fica pulando não, porque você acaba perdendo informação Isso aí é muito importante A gente mostra os carros aqui em detalhe E vamos descobrindo o que o carro tem a nos mostrar Isso aí faz toda a diferença no valor final do veículo Os quatro pneus dá para você rodar ainda bastante A vidraçaria é um pouco escurecida Muito bem, 2013 o ano aqui desse carro Farol de neblina, observem aqui toda essa lateral aqui desse veículo Daqui a pouco o amigo vai vir aqui, vai conversar com vocês, vai deixar contato Se você ficar interessado, vai falar diretamente com o dono do carro Isso é muito bom Vem com sensor de estacionamento, câmera de ré Muito bem Observe aqui a parte do teto desse veículo O amigo vai levantar aqui a tampa do porta-malas para a gente dar uma observada Olha para isso gente, como eu falei antes para vocês, vai muita coisa aqui nesse porta-malas Muito bem, não é um absurdo você manter um carro como esse em dia Seguro baixo, custo de revisão é bem baixo também Vamos continuar seguindo Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês esse interior Aqui atrás não vem com vidros elétricos Tem encosto de cabeça para um total de quatro ocupantes Forração está toda inteirinha, não tem risco, não tem arreões O carro está todo encarpetado Que legal hein Interessão hidráulica, ar-condicionado E para sua segurança, além de freios ABS Vem com airbeck frontal Aqui na frente já conta com vidros elétricos Muito bem, observem aqui essa soleira desse carro Coluna central Essa bancada está com esse pequeno arranhão bem aqui Que legal Conta aqui para nós O que vocês estão achando Já deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião Observem aqui esse quadro de instrumentos Aqui desse carro Não perde tempo Garante seu like Vamos dar uma conferida Aqui desse motor Pedir para que o amigo levantasse aqui a tampa do capô Para mostrar para vocês aqui mais detalhes Qualquer dúvida gente É só você pausar aqui o vídeo O carro com 145 mil quilômetros rodados Aproximadamente 2013 é o ano Olha aí gente Pedir para que o amigo dessa partida Para vocês escutarem aqui junto comigo o ruído Conta aqui para nós O que vocês estão achando Deixa aqui embaixo nos comentários Sua opinião Conta para nós E esse carro aqui do cidadão Vamos falar aqui com ele Bom dia meu amigo Bom dia meu amigo Qual é o nome do senhor? Bruno O Bruno está com esse Classique 2013 Mecânica, documentação Como é que estão? Troquei Qual o valor do carro? 23.500 Troca ou você aceita? Não, troco não Só vender mesmo Só quer vender né? Para mais informações Gê se contato? 819-9547-6287 Você sabe também? Sabe também Quem ligar vai falar com? Bruno Quem ligar é o seu Bruno Tem aquele chorinho ainda né? Tem Obrigadão, bom negócio Até aí gente Gostaram do carro? Então não perde tempo Liga aí para o Bruno Tem aquele chorinho para quem ligar Fala que assistiu aqui Tá certo? Deixa seu like Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Não perde tempo Chegando agora Com esse Corsa Classique 2008-2009 Todo completo Carro aqui Do amigo Daqui a pouco a gente Vai conversar com ele Está querendo comprar Um Corsa Classique Espírito Chegou a sua oportunidade Aquele carro popular Que cabe em qualquer garagem Muito bem Para Está precisando de um sedã Pequeno Chegou a sua oportunidade Pequeno no nome Mas tem um baita de um porta-malas É grandão Vai levar as suas coisas aí de boa São um pouco mais de 400 litros A capacidade E pneu está ok Você ainda vai rodar bastante ainda Com esses quatro pneus Vem com fume Vem aqui Que legal Segundo o proprietário O carro tem aproximadamente 154 mil quilômetros rodados Originais Dá uma olhada aqui Em todos esses detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Pedi para que o amigo Dê essa partida Para a gente observar Aqui como o carro Se comporta Muito bem Olha Aqui é assim gente É na lata Muito bem Olha Tocou Pegou Carro não tem ano Carro tem dondo Olha para isso O que vocês estão achando Deixa aqui nos comentários Sua opinião Conta para nós Dá uma olhada nessa outra lateral Aqui desse veículo Muito bem Como eu falei Que tem um baita de um porta-malas Olha isso Tem essa caixa aqui De som Mesmo assim Sobra bastante espaço Para acomodar Todas as suas coisas Muito bem Você que gosta de viajar Muito E quando sai de casa Gosta de levar Muita coisa Um carro sedão Pode ser uma ótima opção Olha aí gente Já vai todo quitado É só Pagar e transferir Muito bem Observe essa parte aqui Do teto desse carro Olha aí Todo prontinho Todo prontinho Deixa eu mostrar para vocês Esse interior Segundo o Edmondo O carro está todo revisado Observe essa bancada O carro está higienizado Muito bem Muito bem Aqui na frente tem vidros elétricos Direção hidráulica Tem um som bacana para você Viajar escutando música Ar-condicionado Está tudo funcionando Segundo o proprietário Muito bem Muito bem Está curtindo? Já deixa seu like Não perde tempo Já vem com livrete manual Chave reserva Muito bem Bom dia Tudo ok com o carro? Está tudo ok Tudo revisado Precisa fazer algum serviço nele? Não Fita de gasolina Corredentada Óleo Água de radiatão Com aditivo Tem um manual Chave reserva Está certo Qual o preço? Estou pedindo com um somzinho R$ 22,500 Mas tem preço ainda Tem preço ainda Troca Se inscreva aí no canal GD Filmes e Fotos Muito bem Obrigadão Se inscreva aí pessoal Quem ainda não é inscrito Se inscreve Dê essa moral aqui para a gente Se inscreve aí Deixa eu contato a Edmundo Para mais informação Contato é o 081 081-91-06-39-46 Edmundo Esse também é exato Exato também Um abração para a turma lá de Freire do Sexto Minas Gerais Meus irmãos Meus colegas lá E para São Paulo Para meus irmãos São José dos Campos Muito bem Valeu Edmundo Obrigadão Bom dia para todos Olha aí gente Ficar interessado Ligar aí para Edmundo Falando que assistir aqui Tem aquele chorinho Está certo? Não pede tempo Vai lá Pessoal Vou levar para vocês agora Esse Classic 2015 Chevrolet Classic 2015 Todo completo Muito bem Está precisando de um carro popular Esse é um dos mais vendidos Carro econômico Tem aquela potência equilibrada Tem um interior Que dá para acomodar você E a sua família E conta com porta-malas grandão Uma boa opção Para você que não está Com tanta grana Para investir no seu primeiro carro Vamos analisar Junto comigo Esse carro Segundo proprietário Vem com esses quatro pneus Em estado de novo Foi colocado bem recente Muito bem Observem aqui Essa frente desse carro Tem pouco mais de 160 mil quilômetros rodados Carro preto Eu sempre costumo fazer essa pergunta Vocês gostam? Comente aqui embaixo Observem a traseira Aqui desse veículo Queremos agradecer mais uma vez Por sua companhia Sua participação é indispensável Aqui para nós Vocês são protagonistas Aqui do nosso canal Observem essa parte Do teto desse veículo Dá uma olhada A gente Nesse interior Muito bem Encosto de cabeça Para um total de quatro ocupantes Forração está inteirinha Carpete está ok Aqui atrás não vem com vidros elétricos Vamos olhar Essa frente aqui Já vem com vidros elétricos Aqui nas portas O carro tem ABS L-berg frontal De direção hidráulica Ar-condicionado Estou sentindo falta De um som Forração da bancada Aqui está nessas condições Muito bem Conta aqui para nós O que vocês estão achando Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor O amigo vai levantar aqui Para a gente dar uma observada Muito bem Pouco mais de 160 mil km O jogado Observem aqui Qualquer dúvida É só você pausar Tá bom O amigo vai dar partida Para a gente ir observar Aqui como ele se comporta Vamos escutar junto aqui O ruído desse motor Olha aí Olha isso Muito bem Tocou, pegou Que legal, hein Vamos falar aqui Com o proprietário do carro Bom dia, cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? É a Santo Pode chamar de Santo Santo? Sim Muito bem, seu Santo Opa Tudo ok com carro? Mecânica, documentação? Tudo, tudo em dia Tá certo Qual o preço do Classic? 32 32 32 mil 2015 4 pneu zero Troca, o senhor aceita? Depende Mas seria só em carro? Moto também o senhor aceita? Não, moto não Só mais carro, né? Só carro Para mais informações Deixe o contato? Eu moro em Gravatal O contato, o telefone é 9979 45 300 Você usa o WhatsApp? Não Não, né? Isso é só ligação, né? É só ligação Aí quem ligar vai falar com o Santo? Santo Amigão, obrigado Bom negócio Aí pessoal Gostaram? Liga aí para o Santo Para saber de mais informações Deixa seu like E compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Corsa Windy 96 Motor 1.0 Motor 1.0 Muito bem Todo prontinho Já está quitado Só falta um dono E pode ser você Carro com preço de moto popular Praticamente preço de uma bicicleta boa Hoje em dia Você vai estar com o carro Você vai estar com o carro Aquele veículo que oferece uma mobilidade urbana Carro disposto Equilibrado Para a proporção do veículo Carro 1.0 Você não vai gastar tanta gasolina Para poder estar andando aí Se divertindo Com a sua família Muito bem Não está com tanta grana Para investir no seu primeiro carro Isso aqui pode ser uma boa opção Carro com o mês Você comprando Vai colocar no seguro É bem baratinho mesmo Seguro IPVA Fazer revisão também Custo é bem baixo Tá bom? Aquele carro popular Que cabe com certeza aí No seu orçamento Que carro você Precisa de um carro Que você Vai manter O carro ideal É aquele carro Que você pode manter Em dia O que ele precisar Substitução de óleo Revisão Manutenção Isso é importante Tá certo? Para não ter Maiores dor de cabeça Para não ter problema Muito bem Observem essa parte aqui Do teto desse carro Deixa eu abrir aqui Para vocês observarem Esse porta-malas Olha aí pessoal Pronto aí Muito bem O step está logo ali Esse pneu velho Está no reboque Olha aí Pneu velho aí Para reboque Não acompanha Muito bem Esse bandido do verde Pássio fácil Para você Comprar Adquirir Vai ficar Bem simples A transferência O carro é bem básico Gente Tá bom? Bem básico mesmo Conta aqui para nós O que vocês estão achando Embaixo nos comentários A sua opinião Conta para nós Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Olha aí Olha aí Todo mecânico Como esse Você não vai ter dificuldade Nenhuma para manter Um carro Como esse Com serviço Muito bem E é barato mesmo O amigo vai dar A partida para vocês Escutarem aqui Junto comigo Olha isso Olha aí O doutor pegou Muito bem E o carro é aqui do amigo Palmeirense Bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bem Mecânica do carro Documentação Como é que estão? Documentação Tudo o que 24 pagos Recebi é do Antigo Do verdinho Quanto vai para o nome? Qual o valor? Oito mil reais Oito mil reais Troca Você aceita? Troca só em moto Deixa o contato 91381921 Vai falar com? Com o Erivon Aldo Erivon Aldo Esse também é zapo, né? É zapo também Tem que ligar Tem aquele chorinho ainda, né? Ah, a gente conversa Obrigadão Obrigado, meu amigo Bom negócio Gostaram? Liga aí para o amigo Fala que assistiu aqui Tem desconto Não perde tempo Vai lá Costa Premium 1.4 2011 Chegou a oportunidade de você Estar com um sedão popular Barra aí na sua garagem Um amigo deu partida Aqui no motor 1.4 Os quatro pneus Estão muito bons Olha esse jogo de rodas Como está bonitão Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Aproveitar que o amigo Deu partida Observe aqui, gente Esses detalhes Qualquer dúvida É só você dar uma pausa Aqui no vídeo Obrigado por sua companhia Todos os domingos Estamos aqui levando pesquisa De carros usados Para vocês Sua companhia É indispensável Aqui para nós Observem Que estamos Levando para vocês Em detalhes Vamos continuar seguindo Daqui a pouco A gente vai conversar Com o proprietário Para saber de mais informações Muito bem Muito bem Sensor de estacionamento Carro que tem um porta-malas Bem grandão São pouco mais de 400 litros A capacidade aqui Desse porta-malas Observem aqui Essa parte Onde fica o estepe Está querendo comprar Seu carro usado A gente pode te ajudar Levamos todos os dias Pesquisa de carros usados Para vocês Você pode acompanhar Tudo isso aí No conforto da sua casa Na palma da sua mão Olha isso aqui Por aqui você tem Contato direto Com o dono do carro E isso é muito bom Observem Essa é a parte aqui Do teto Desse veículo Vamos entrar aqui Que eu quero mostrar Esse interior O ração está ok Encoço de cabeça Para quatro ocupantes Todo encarpertado Aqui o veículo Direção hidráulica Ar condicionado Observem aqui A real quilometragem Desse veículo Aqui está marcando Pouco mais De 80 mil quilômetros Rodado Ar condicionado Trava Alarme Vidros elétricos Vidro do retrovisor Também elétrico Observem aqui Essa soleira Coluna central Aqui desse carro Está curtindo? Já deixa seu like Para mais informações O amigo que está aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Antônio O senhor Antônio Está com esse Corsa Premium 2011 Qual o valor do carro? 28 mil 28 mil Documentação mecânica Como é que estão? Tudo aprovado Tudo garantido Troca? Você aceita? Troca Em moto Em outro carro não Está certo Deixe contato Para mais informação 9,380 31,16 E você sabe? É, sabe Aí quem ligar Vai falar com? Antônio Antônio Senhor Antônio Obrigado Bom negócio Está aí pessoal Gostaram? Liguei para o senhor Antônio Fala que assistiu aqui Tem aquele chorinho Com certeza Deixa seu like Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Não perde tempo Canal GDF Filmes e fotos Levando para vocês agora Esse Costa Sedan Costa Premium 2008 1.4 Muito bem Está querendo comprar um Chegou a sua oportunidade Esse preto está bonitão Jogo de rodas bem bacana Todo em pneusado Olha para isso aí O carro está agradável Arrumado Peço desculpa a vocês Por conta desse barulho Hoje Tem até vendedor de cobra ali Muito bem Vamos continuar seguindo Porque eu quero mostrar O máximo possível Em detalhes desse carro Para vocês Está querendo comprar um carro Que tem um espaço interno Interessante Além de um porta-malas Grandão Não quer encaixar tanto Esse veículo Pode ser uma boa opção Para você Também vem com engate Para reboque Que legal Vamos observar Essa parte aqui Do teto desse veículo Todo pronto A hidraçaria É toda escurecida Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas Desse veículo E por sinal Gente É grandão São aproximadamente 500 litros A capacidade desse porta-malas Vai muita coisa mesmo Muita coisa mesmo Aí Nesse porta-malas Deixa eu virar aqui Olha isso Muito bem Obrigado Por sua companhia Canal GDFM de Fotos Todos os dias Levando pesquisa De carros usados Para vocês Essa feira acontece Aos domingos Começa bem cedo E termina cedo também Antes das 10 horas Já o pessoal Começa a ir embora E já está No final Praticamente A partir de 6 horas De amanhã Você pode estar aqui Com o seu carro Nos procure Para a gente Fazer um registro E você ter sucesso De venda Garantido Anunciou aqui Com a gente Venda garantida Com certeza Com a ração Está tudo ok Tudo ok É isso Eu já estou curioso Em saber de quanto A pedida aqui Desse carro Vidro do retrovisor elétrico Tem vidros elétricos Nas portas Dá uma olhada aqui Nessa soleira Coluna central Desse carro Direção hidráulica Observe aqui Esse quadro de instrumentos Ali está marcando Um pouco mais de 171 mil quilômetros De rodado Vem com um ótimo som Arco funcionado Cheirando bem Trava Alarme E esse aqui Pode ser seu Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor 1.4 Dá uma olhada Nisso aqui Dá uma olhada Nisso aqui Qualquer dúvida É só você pausar Está certo Qualquer dúvida É só você Dar uma pausa Aqui Muito bem Conta aqui Para nós O que vocês Estão achando Aqui desse carro Deixa aqui Nos comentários Sua opinião Olha isso Muito bem Estão gostando Está curtindo Deixa seu like E esse carro aqui Do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor José Luciano Vieira da Silva José Luciano Tudo ok com o carro Mecânica Documentação Tudo em dia Tudo certinho Estou matriculado Pronto para transferir 2008 Completinho Pronto para transferir Qual o preço dele O preço dele é 25 mil 25 mil Troca se você aceita Depende da troca A gente Troca também Está certo Deixa em contato 71 14 28 62 DDD 21 021 É daqui É daqui mesmo É daqui mesmo De Caloru É daqui Caloru mesmo DDD 81 81 Esse também é o Whatsapp É Whatsapp E aquele carro vai falar com José Luciano José Luciano Amigo Obrigado Bom negócio Gostaram do carro O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários Fica interessado É só você ligar Falando que quer assistir aqui Tem desconto Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E não esquece De deixar seu joinha